Pessoal, cheguei em Manaus, está um calor gostoso, agora é de madrugada, deve ser umas duas e meia, três horas da manhã. Antônio Carlos Ricks, convidado. O teatro está todo aceso, ele fica assim à noite. Nós temos vários representantes da grande imprensa internacional, como por exemplo a agência Reuters, jornais franceses, ingleses, americanos. Há gatos todos os lados, ele pega, pega o animal na boca e traz-o de volta ao voo. Nesse momento a rodada de negócios e para o dia nós já temos mais de 420 reuniões agendadas, previamente agendadas. E a gente espera obter um volume de negócios em torno de 12 milhões e meio. A cultura italiana e a cultura brasileira misturam nossos produtos e nossos produtos, especialmente o vinho, o fecho e tudo. A publicação brasileira sobre discos voadores, tem quase 30 anos de mercado e é a mais antiga do mundo. Muito interessante. E o que você veio fazer no Ariaú Towers? De tempos em tempos eu gosto de vir à Amazônia e passar uns dias percorrendo os rios da Amazônia, conversando com caboclos, ribeirinhos, obtendo informações de novas ocorrências. Quando você fala de minério aqui, o que tem de mais valioso? Tem tudo, né? Tem ouro, tem... Tem uma mina aqui chamada Taboca, que eles brincam dizendo que se você pegar a tabela periódica, todos os elementos da tabela periódica tem lá. E tem mesmo. Tem. 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 Obrigado.